fantástico de volta vamos lá no filtro prata raro ok aqui prata raro irlanda os irlandeses voltaram em voga aí então ó filtro qualquer irlandês prata raro quatro e quinhentos quatro mil vendendo aqui vamos na pesquisa olá tem um só agora quatro e quinhentos o mínimo tá tem várias e várias opções vou colocar em aberto aqui pra vocês verem lá ó tem um lance aqui darei vai no lan vai no filtro dado desse time também tá pessoal porque pode ser que tenha outras opções bem mais caro lá isso o mínimo que eu tô falando é quatro quinhentos tá ó tem um lance desse aqui ó tá quatro mil então o show de bola quatro quinhentos quatro e quinhentos consegue vender esse jogador então qualquer um o quanto tem quatro quantas opções temos beleza então qualquer um o mínimo o mínimo quatro e quinhentos é prata rara tá esses podem ir aqui também aproveitar vai no comum também tá só que é um pouco mais barato vamos dar uma olhada aqui dois mil dois mil tá olá dois mil vamos baixar um pouquinho vamos baixar aqui ó 1.900 vai achou o ó tem um de 1.500 aqui eu não iria né tá próximo ali do precinho de venda mas ó 1.500 entre 1.600 a 1.800 1.700 beleza e aí temos aquela opção né então vamos vamos ver filtro de lances aqui ó da lance né ó mais um aqui e vamos lá pode ver que tem uns aqui vale três quatro cinco mil coins aqui tá até mais beleza dá esses filtros aí então dá uma olhada aqui ó mil não tem 1.200 1.300 1.400 1.500 é aquele que tem lá tá esse daqui desse time porém existem outros que são bem mais caros e aí tem opções ó pode colocar em aberto também tem várias opções aqui eu tô no lance aqui mas tem vários aqui tem uns que vale mais ó deixa eu ver esse aqui ó esse já não tem tá bem ó então ó esse daqui ó já não tem só tem uma opção dele aí beleza fala nesse aqui ó tô lembrando que acho que eu tenho um aqui em deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu comprei um aqui bem mais barato né ó as coisas só subindo vamos ver se a gente consegue ó pegamos um aqui deixa eu dar uma olhada ah 700 vou já lançar aqui ó vamos lá 1.400 vai ver se a gente já consegue vender você encontra 300 desse aí 400 é um prata né então você consegue bem mais barato ali atenção no outro filtro aqui pessoal zero tudo vai aqui ó liga aí você vai na liga vai nessa liga aqui ó ucrânia vai no tchatarra esse mesmo aí você coloca ouro raro legal qualquer ouro raro o mínimo aqui qualquer ouro raro o mínimo aqui tá mais ou menos quatro mil coins aqui tem o marlos né que três novecentos deixa eu ver aqui ó quatro mil marlos ele mesmo ó tá vendo ó três três mil ó acabou de sair tá vendo ó já dá pra vender por quatro vou vender aqui ó três e novecentos no marlos então ele sai barato tá tem oitocentos tem novecentos é um ouro é raro né mas dá pra vocês é lucrarem também não só com ele mas tem o tem outras duas opções vamos entrar lá vamos ver aqui então vamos dar uma olhada vamos colocar em aberto né então vamos aqui ó opa ó tem um lance aqui eu vou dar esse lance aqui ó já deram lá beleza vai vamos ver aqui ó ele tá quatro mil dá uns mil e pouco e deixa né vamos ver aqui ó mil opa um daqui mil e um dá mais um daqui ó 1500 ó tá vendo esse aqui ó o tyson é um que tá bem caro aqui ó tá tem lance dele aqui vamos dar um pouco lance aqui né e ali ó sete tal sete mil ó mais ou menos ali essa faixa em sete mil beleza o seu filtro qualquer você vai fazer o filtro aqui ó então vamos buscar aqui três e quinhentos três seiscentos e buscar aqui ó vamos lá filtrando aqui ó beleza vai cair aqui tem três opções se cair um tyson está feito tá que o pessoal tem dispensado no mercado aí então ó vamos ver mais uns aqui então beleza tem o tyson tem cadê o smiley cadê ele ó vamos passar aqui vou mostrar mais uma opção ó tá lá na frente aqui tem não tá aqui ó ó outro que é carinho ó ou tem um lance aqui eu vou dar esse lance em bom lance vencer a noite também ó vamos dar esse lance aqui ó esse daqui tá mais ou menos sete também ó de seis a sete ali ó sete mil opa tem um de cinco ali seis é só tem um cinquinhos ali opa oi acabou de sair três olha man tá vendo ó eita danada dá pra vender por cinco em ó acabou de lançar um aqui ó cinco vende tá então essa é isso daí mano ou você pega o jogador específico e filtra só nele ou você faz em aberto tá em aberto tem essa opção o marlos e a tyson né então você tem essas três opções aí beleza então acho que dá pra fazer manos então é isso vamos ver os vendidos pra ver se a gente conseguiu vender alguns aqui ó tá subindo coins ó vendemos algo bom isso aqui foi que a gente passou lá no grupo nosso quem não está no grupo no telegram é gratuito tá tá na descrição segue o link lá que com certeza você vai conseguir um lucro bacana tá ó já vendemos um aqui aqui ó esse também tá bom pra sniper e já vender viu pessoal 800 e 900 consegue comprar já 2 400 e 2 500 consegue vender muito bom tá os ucls vendendo alguns ó já vendeu tá olha aqui ó eita os irlandeses ó tá vendo aqui lá ó por isso que eu lembrei ó do do símbolo ali ó muito bom do emblema né então ó show de bola tá tá vendendo os irlandeses só aproveitem aí manos que dá pra lucrar bem vamos ver se eu venci algum lance acho que não mas vamos ó vence ou olha só eita tá vendo ó acabei de falar dele né vende aqui por 2 500 já vou lançar isso aqui é bom vencer ó ninguém acho que ninguém tá fazendo tentem fazer vocês aí sempre tem lance ou não compra tá compra também já vende tá bom ó item bom também tá o marlos perde 3600 tudo bem sem problemas ou manda aqui ontem tá né isso aí que mais vamos ver os irlandeses aqui ó perdi um aqui ó eita eita perdi barato ó deixa eu ver esse aqui ó e olha 4000 deixa eu ver quanto que tá valendo assim que pouco ó se mais de 5 500 ó 5 e 700 levar aí por 4 né e 100 manos é isso aí se vocês quiserem mais dicas de trade opa lá travou lá né deu banho a gente se vocês quiserem mais dicas de três como essa aqui sigam aí deixa sua inscrição no canal veja se você é inscrito veja se você tá inscrito ainda tá ative o sininho as notificações para não perder as próximas dicas e a gente vem com mais dicas rápidas como essa para vocês rapidamente um abraço deixa seu like esquecendo é um like importante né é isso aí um abraço bom dia e tchau